Eu posso começar, então, perguntando com uma curiosidade minha, não sei se é de vocês também. O professor falou, ao final, na questão desse embate entre, de um lado, uma busca ter cego ao direito do desenvolvimento econômico e, do outro lado, um certo, digamos assim, nosso direito penal usamos sempre aquela coisa da defesa, e trancando, digamos, esse desenvolvimento, a dignidade da pessoa, os direitos humanos. Em que, na visão do professor, eu perguntaria, há alguma forma, ou vislumbre de alguma forma, de que se possa colocar isso em funcionamento na questão desse desenvolvimento de nanotecnologias? Alguma proposta que o professor tenha, ou ideias? Sim, justamente na questão do diálogo das fontes dentro da dogmática jurídica, porque, bom, por mais que a gente goste, tanto, de fazer a crítica, de estudar os fundamentos filosóficos, sociais, econômicos, do direito, a gente não pode esquecer, como diria o saudoso professor Luiz Alberto Vará, que a crítica nunca vai substituir a dogmática. Por mais que tenhamos uma boa crítica, uma boa dogmática, precisamos de fundamentos para decidir. Então, podemos buscar o seguinte, se a gente analisar na questão ambiental, a gente tem o artigo 225 da Constituição, que traz, junto com outras legislações, o princípio da precaução e o princípio da prevenção para questões de risco ambiental e de responsabilização ambiental. O que diz o princípio da precaução? Que sempre que se tiver incerteza científica sobre a segurança de algo, então, aquele que está investindo naquilo, imaginemos, por exemplo, um fornecedor que esteja produzindo produtos com dano-partículas, ele deve, pelo menos, provar que o modo que ele está manipulando aquela questão, o modo que ele está desenvolvendo a sua inovação, não está causando dano ao meio ambiente. Por mais que não se conheça tudo aquilo, que ele está tomando todas as precauções para que aquilo não venha a causar danos ambientais. Esse é um princípio que já se está tratando bastante na Europa, porque ele não é uma exclusividade do Brasil. Na verdade, a nossa legislação absorve esse princípio, que, segundo alguns, foi criado na legislação sueca, segundo outros, pela legislação alemã, segundo outros, ainda pela legislação norte-americana, para questões de alta tecnologia. Então, faríamos um diálogo entre todas as normas que portam o princípio da precaução, nosso artigo 225 da Constituição, em vários dos seus momentos, a nossa Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, nossa Lei da Anvisa, toda a parte do Código Civil que trata de responsabilidade civil e direito do consumidor, Código de Defesa do Consumidor. Dentro dessa sistemática de diálogo das fontes que já está sendo operada no nosso judiciário, creio que seria uma alternativa dogmática para que se consiga estabelecer parâmetros. Então, se buscaria, talvez em outros julgados que viessem a aparecer no mundo, numa perspectiva de direito comparado, esse diálogo, se buscaria tudo que se pudesse aplicar sobre risco nanotecnológico que exista nessas outras leis, em outros julgados e também na doutrina. Principalmente a doutrina é uma boa porta de entrada de argumentos jurídicos para questões tão inovadoras que a doutrina, por incrível que pareça, ela está se desenvolvendo muito mais rápido do que o próprio tempo legislativo. Então, acredito que seja isso. Uma perspectiva que supere a de direito comparado, mas que utilize o direito comparado para construir argumentos para se poder regular no judiciário a questão do risco nanotecnológico, já que não se deslumbra uma legislação atinente à matéria, de modo literal, muito próxima. De certa forma, o senhor já tocou num assunto que era o que estava na minha cabeça desde que o senhor concluiu a palestra e que eu estava tentando acomodar com o Fórmula A. Exatamente sobre isso, em termos de outros países, existe um referencial que nos pareça mais adequado no tratamento dessa matéria, já sendo um assunto relativamente recente e que é um desafio, imagino eu, para todas as culturas. Existe algum país que esteja tratando isso, ao seu ver, de forma mais adequada? O único país até hoje que já sancionou alguma norma relacionada ao risco nanotecnológico foi a França. Em 2012, sancionou uma lei que impõe aos fornecedores e pesquisadores, enfim, a todo o setor produtivo e de pesquisa que venha lidar com nanotecnologia, que peça autorização para o Ministério do Meio Ambiente, daquele país, óbvio, para que haja um certo controle, para que se saiba quem está comercializando, industrializando e pesquisando sobre nanotecnologia. Como a matéria é muito nova, apenas a França já lançou de algo. Acredito que seja bastante adequado para o nosso raciocínio aqui, porque temos uma tradição jurídica em muitos pontos bastante parecida com a da França. Somos dois países de civil law, de tradição romano-germânica, mas isso não impede que a gente olhe para outros sistemas também. Nos Estados Unidos, mesmo que seja um país de common law, que se baseia muito mais na jurisprudência do que no legislativo, já há na doutrina vários pensadores que estão propondo, no campo da ficção ainda, como se daria um processo judicial que julgasse sobre nanotecnologias, como se produziriam provas, como se preservariam as garantias processuais das partes. É claro que eles têm outros princípios em relação aos nossos, mas se poderia fazer, numa perspectiva comparativa, se buscar quais são os argumentos que são usados para decidir em outros países e verificar se o nosso ordenamento jurídico, se a nossa tradição jurídica também tem aqueles princípios, como, por exemplo, dignidade da pessoa humana, direitos fundamentais, privacidade, devido ao processo legal, enfim. Mas ainda não temos no mundo todo nenhum caso, pelo menos não até a data, não que eu tenha tomado conhecimento, nenhum caso judicial envolvendo nanotecnologia. Mas se está especulando tanto isso que eu não duvido que logo apareça para algum judiciário ao redor do mundo decidir. E até mesmo o fato de termos sistemas jurídicos, não estatais, já legislando sobre a matéria, já é um bom indício de que logo isso possa vir a surgir. Ah, eu lembro a vocês, que até a professora Carmela pediu para avisar, eu não tenho nenhum livro que eu esteja comercializando agora sobre o assunto, mas até o fim do ano, eu dei um atraso na editora, pela editora Unijui, estou organizando um livro junto com um colega meu, o professor Dr. Michael Vermut, um livro chamado Sociedade, Direitos Humanos e Novas Tecnologias, em que trataremos, inclusive, de nanotecnologias e que provavelmente organizaremos mais um evento aqui para lançá-los. Já estão todos convidados a comparecer. Próxima pergunta. O que eu gostaria de saber é se existem algumas empresas vinculadas ao Mercosul, ao bloco econômico aqui, que trabalham com nanotecnologia, e se existe também um filtro para detectar e vedar produtos de nanotecnologia que causem danos à saúde nesse bloco. Não, o Mercosul ainda não tem nenhuma normatização atinente à nanotecnologia, mas já temos no Brasil algumas empresas, principalmente empresas que constroem filtros de água e sistemas de desbacterização e controle de vetores com base na nanotecnologia. Não há nada que esteja sendo exigido para além de setores como segurança no trabalho, enfim, que são impostos para outras áreas também pela Anvisa. Mas já temos empresas, essas empresas são as denominadas spin-offs, que é uma gíria norte-americana para empresas que são criadas dentro de setores de pesquisa, principalmente de universidades. Então, são engenheiros, físicos, químicos, que desenvolvem seu conhecimento dentro da universidade e depois o aplicam no mercado para a exploração econômica mesmo. A gente tem que cuidar para não demonizar também o setor, porque é algo que vai nos trazer um grande avanço. O problema é que, em tanta pesquisa demonstrando que há correlação com doenças muito perigosas para o ser humano e para o ambiente envolvendo nanopartículas, urge a necessidade dessa normatização. Mas não há nada também em nível de Mercosul que poderia ser uma espécie de ordem supraestatal ou internacional, mas não temos, infelizmente. E também na União Europeia, que seria a ordem supraestatal mais avançada que temos, também não há nenhuma norma. Se aplica geralmente quando se trata lá na doutrina sobre nanotecnologias e também em casos sobre outras formas tecnológicas, se aplica o princípio da precaução. Infelizmente, a única tradução que se tem mais operativa do princípio da precaução, e aqui no Brasil isso também ocorre, é a inversão do ônus da prova. Ou seja, se alguém é processado por ter causado algum dano ambiental relacionado a alguma forma tecnológica, é essa empresa que vai ter que provar que não causou o dano e se não conseguir provar é responsabilizado. Tanto aqui quanto lá na Europa, quanto em outros países que aplicam o princípio da precaução, é simplesmente isso que ocorre. Isso é perigoso porque mesmo sendo bastante avançado o princípio da precaução, juridicamente, é só mais um princípio, como diz Luma, só mais um modo de desparadoxalizar o paradoxo, só mais uma estratégia. Porque o direito continua afirmando a si mesmo e também é uma estratégia linear de se fundamentar alguma questão. Então, troca-se uma norma, uma regra, digamos assim, por um princípio que é um pouco mais abrangente, mas o raciocínio continua linear. Boa noite, muito obrigado. A minha dúvida é que, como tudo que é novo, acabam as empresas nações de lucro acabam utilizando de uma forma indiscriminada algumas tecnologias. Sempre me vem à cabeça, quando se fala em nanotecnologia, o caso da tegdomida, que foi um boom nos dois sentidos. Como prevenir isso? Com os instrumentos que a gente tem hoje, como se poderia prevenir, pelo menos achar algum modo de regulação pelo setor de saúde? Minha pergunta seria essa. Bom, aí, em primeiro lugar, eu retomo a estratégia que a Anvisa está tentando. Bom, já que o poder legislativo está vetando toda e qualquer lei que verse sobre regulação nanotecnológica, então a Anvisa está buscando uma estratégia. Infelizmente, eu não tenho informações de como eles estão fazendo lá dentro, mas é um exercício interdisciplinar de várias áreas que envolvam nanotecnologia para se buscar o estabelecimento de padrões. Isso é o suficiente para resolver toda a questão? Não é. Porque, como o próprio embasamento da teoria dos sistemas diz, nenhum sistema comunicativo, e o direito a um sistema, vai conseguir absorver toda a complexidade social. Mas, acredito que o estabelecimento de padrões, seja pelo próprio Estado, numa agência reguladora como a Anvisa, seja de um modo dialogal, buscando nos parâmetros da ISO, tem de existir algum parâmetro, como a gente diz, no direito dogmático mesmo, que é a linguagem com a qual o direito lida. Em segundo lugar, a gente tem que sempre buscar um raciocínio teórico, mais inovador, do direito ambiental, que diz que, mesmo que uma empresa, um fornecedor, enfim, siga todas as regras, todos os padrões, se ainda assim se notar algum risco, e isso faz parte do princípio da precaução, se notar a ocorrência de risco, essa empresa tem de ser responsabilizada. Então, seria muito mais um trabalho em conjunto, das hard sciences, das engenharias, buscando também esses meios, do que simplesmente deixar só para o direito e para a política normatizarem, porque são insuficientes. É um trabalho transdisciplinar, como diria Nicolesco. Seria a gente entender que é um pluralismo das várias formas de comunicação na sociedade, que nem o direito está isolado, nem a ciência, nem a economia, e que uma decisão pode ter efeitos em vários âmbitos. A matéria é muito complexa, então, o máximo que eu posso pensar juridicamente no momento é isso, vias dialogais, e não apenas estabelecimento legislativo, mas leis são necessárias, porque a própria sintaxe da comunicação jurídica no Brasil exige que isso exista. Pode ser prejudicial, mas pelo menos teríamos algum parâmetro. Obrigado pela pergunta. Obrigado, professor Matheus. Acho que a nossa parte dessas vias dialogais nós fizemos, para o engrandecimento do nosso direito, da nossa sociedade. Eu gostaria de agradecer a todos por terem vindo, agradecer ao professor por esse banho de conhecimento aqui para a gente, sempre é bom, a gente precisa. Eu peço a todos a gentileza de que a gente possa fazer um registro fotográfico desse momento, todo mundo junto com o professor, depois a gente pode se olhar no jornal. Muito obrigado, pessoal. Aplausos. 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 Aplausos.